Aonde quer que eu estiver Lindas pessoas Se quiser enxergar, só basta acreditar Se quiser enxergar, só basta não julgar Julgar alguém, sem eu desconhecer, não A beleza está em você, sem eu desconhecer, não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aonde quer que eu estiver Eu consigo ver Aonde quer que eu vá Eu consigo ver Lindas pessoas Lindas pessoas Lindas pessoas Lindas pessoas Lindas pessoas Lindas pessoas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só basta não julgar, julgar alguém Sem eu desconhecer, não A beleza está em você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.